Agora vamos falar do tricolor da Vila Capanema, que embarca hoje para o Rio de Janeiro, para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vai jogar contra o Nova Iguaçu. Bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E o Paraná viaja daqui a pouquinho para Nova Iguaçu. Amanhã, três horas da tarde, o tricolor encara o Nova Iguaçu, visando aí a sua primeira vitória na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente está aqui, próximo da área, e é onde o Paraná quer estar, na área adversária, para voltar a balançar as redes. É um problema aí que vem atrapalhando o time paranista desde o início aí da temporada, na verdade. Ao todo, no ano inteiro, são cinco gols marcados apenas, e o time paranista quer tirar de vez aí essa má fase e voltar a balançar as redes adversárias. Uma das apostas do tricolor para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro foi o atacante Rafael Silvio. E ele falou sobre essa ansiedade que, para ele, tem que ser levada de maneira mais leve para o Paraná voltar a balançar as redes adversárias. Eu acho que tem um pouco, né? Claro, como você falou, só aconteceram cinco gols. Eu acho que a gente ali na frente tem que se cobrar mais, tem que treinar mais para conseguir fazer os gols, porque só fazendo gols que vai vir a vitória. E como ele falou, para passar de fase ou para se classificar, tem que ganhar. Então, mas eu acho que é uma ansiedade boa. A gente está treinando, está treinando bastante finalizações para conseguir concluir em gol. E o time paranista para este compromisso? A tendência, pelo menos, inclusive o Rafael Silva, que deixou o gramado aqui da Vila Capanema no último domingo, sentindo dores no músculo posterior da coxa, está recuperado, vai para o jogo. E uma tendência, segundo o técnico Omar Feitosa, é de repetição do time que empatou contra o São Bernardo, aqui mesmo no Durival Brito e Silva. A gente começa a entrar em ritmo competitivo. Você joga o primeiro jogo, a carga da estreia já não vai sobrecarregar para o segundo jogo. E isso dá uma capacidade competitiva maior para o time. Então, é importante que a gente consiga manter a mesma base para melhorar o nosso nível competitivo e tentando igualar as equipes que vinham competindo em outros estaduais já um pouco mais tardiamente do que nós. O Paraná parou de competir antes. Então, o técnico Omar Feitosa deve comandar ainda hoje à tarde no Rio de Janeiro, já que a viagem acontece daqui a pouquinho. O voo da delegação paranista parte do aeroporto Afonso Pena por volta de 9h30 da manhã. Então, no período da tarde, a tendência é que o Paraná faça o último treinamento já no Rio de Janeiro para esta partida importante, terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela frente, o Nova Iguaçu tem três pontos conquistados, mas com uma derrota em casa na primeira rodada para o Cianorte e uma vitória fora contra o Santo André. Vem motivado, então, o time do Nova Iguaçu para encarar a equipe paranista. Provável tricolor, então, para o jogo de amanhã. Felipe no gol, André Krobel na direita, Frank Lid, Irceu na zaga e o César Moraes na lateral esquerda. O meio de campo deve ter o Moisés Gaúcho, Vinícius Kiz e Marcelinho. O ataque também deve ser o mesmo. Com o Rafael Silva, o Carlos Henrique e o Mila é o tricolor pronto para tentar a sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu volto com você, Osmar. Valeu, muito obrigado, Luiz Ferraz. Agora eu quero falar para você dos produtos maravilhosos do frigorífico Juliato. Amanhã, sabadão, é dia internacional da feijoada e do churrasco. Tudo o que você precisa para aquela feijoada sensacional, para aquele churrasco espetacular, você encontra na loja própria do frigorífico Juliato, ali na rua Doutor Muricil, 1501, bairro Costeira, em São José dos Vinhais. Essa é uma dica de ouro para você, hein? Sabe aquela linguiça fininha para churrasco? Você encontra lá com a marca própria Juliato e também na loja própria do frigorífico Juliato. Vale a pena você conhecer. Ô Marcelo Ortiz, o Paraná investiu em contratações. Mas será que vai dar um retorno agora para o tricolor da Vila, Marcelo? Bom, o Paraná Clube chega a 15 reforços, né? Pode chegar até o 16º a qualquer momento aí. E assim é que a vida do Paraná Clube. E não poderia ser muito diferente. A gente não pode esquecer. O campeonato paranaense mostrou isso. Num campeonato que a gente sabe que não é um primor técnico, né? O Paraná, infelizmente, caiu. O tricolor da Vila Capanema caiu para uma segunda divisão do campeonato paranaense. Isso tem que ser esquecido momentaneamente. Lembrar do ano que vem, quando for disputar a competição. Só que não pode ser totalmente descartado, porque mostra que já tinha problemas. Então, realmente, teve que trocar. Agora, é um número muito grande. Realmente. Esse número é enorme. Só que você fica naquela questão. Você muda menos para tentar entrosamento, mas para um grupo que não deu certo? Que não conseguiu resultados? Ou você vai atrás de 15, 16, sei lá, vai chegar a 17, talvez 20 jogadores. Muda totalmente. Não tem entrosamento, mas pelo menos tenta uma qualidade superior. Eu acho que é desta forma que o Paraná procura. Desta forma que o Paraná tenta chegar ao seu principal objetivo. Que, acredito, realmente, seja muito lícito. Mas atrapalha. Na verdade, é assim. Não tem um caminho correto para o Paraná Clube. Porque o início, infelizmente, foi muito ruim. É torcer para conseguir, neste final de semana, um resultado positivo. Porque no futebol se vive de resultados. É verdade, Marcelo. Tem que ter resultado. Se não tiver resultado, a torcida já começa a pegar no pé.